As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na Avenida Ângelo Pisato, no bairro Industrial. Várias equipes, grande efetivo do Corpo de Bombeiros. Vamos mostrar aqui, nesse momento, fazendo o combate às chamas, utilizando bastante a quantidade significativa de água. São várias viaturas, inclusive algumas delas já descarregaram a água, estão reabastecendo e retornando aqui ao local. A situação fica um pouco mais grave em função dos materiais. A gente mostra aqui também, logo à frente, são materiais que são reciclados, sobras de indústrias. E aí o fogo está bem concentrado, bastante intenso no local. Segundo as informações ainda preliminares, o fogo teria começado a partir de um incêndio em um caminhão que estava na parte interna desse local. O que chama a atenção é que uma equipe da Polícia Militar também acabou de entrar aqui no local para fazer algum tipo de verificação. A gente segue acompanhando aqui a movimentação, os caminhões já estão retornando aqui de combate a incêndio. Eles reabastecem e vêm para retornar para combater as chamas. A gente está mostrando aqui e é possível mostrar lá na frente que trata-se de alguns materiais inflamáveis. Provavelmente ali a gente pode ver algum tipo de papelão que está ali. E aí a gente sabe que esse é um material que propaga as chamas com facilidade, bastante inflamável. E isso aí que está dificultando o trabalho dos bombeiros. Lá à frente a gente tem as imagens também da utilização da água para tentar debelar as chamas que insistem. Então segue o trabalho de combate aqui dos bombeiros quanto a esse incêndio no bairro industrial.